E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Recalm Informática. Hoje, uma solução aqui com o nosso TV Box. Qual é a solução de hoje? A gente vai mostrar aí para quem quer ligar o TV Box em dois monitores, duas televisores, duas telas. Qual é a função disso? De repente você tem o TV Box na sala e quer estender para a TV do quarto. Você tem uma empresa lá e quer fazer aparecer a imagem em dois locais diferentes. Então, a mesma imagem, a gente vai mostrar agora como faz isso. Antes de mais nada, se inscreve no canal e dá um like no vídeo para receber e acompanhar as dicas e novidades que temos aí. Então agora vamos para o vídeo. Então vamos lá. Para isso a gente vai precisar de um TV Box, óbvio, dois monitores, duas telas, duas televisores. Preferencialmente que sejam do mesmo tamanho para não distorcer a segunda imagem. E um cabo desses aqui, ó. É um cabo HDMI, divisor nas duas pontas, um splitter HDMI. Como é que vai ser feito? A gente vai ligar o TV Box. Aqui, ó. Ligamos o TV Box, vamos ligar o TV Box no monitor primeiro, tá? Ele está ligando. Está iniciando o nosso TV Box lá, ó. Bom, iniciamos o nosso TV Box aqui, tá? Nessa tela, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar o cabo. Tirar o cabo aqui. Vamos conectar o cabo, ó. HDMI aqui. Um deles. O do outro monitor, da outra tela, o outro cabo HDMI. E plugar aqui, atrás. E temos as duas telas ali, tá? Nossas duas telas iguais, ó. Com todos os aplicativos do TV Box aí, tá? Então, funciona dessa forma aí, tá? Então, esse é o vídeo. Ah, mas eu tenho uma TV de tubo e tal. Eu quero colocar dois com RCA. Aquele outro cabinho. Que é com P2 RCA. Dá pra fazer também, só que aí tu vai ter que fazer uma emenda no cabo manualmente. Depois a gente vai fazer um vídeo mostrando dessa outra forma, tá? Mas essa maneira aqui não perde qualidade. Fica com o sinal HDMI. Fica excelente a imagem, tá? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá? E dar um like no vídeo. E aí vai se receber várias novidades aí. E várias atualizações, tá? Até mais!